Obrigada pelo sangue derramado naquela cruz, Senhor Sangue da nossa inclusão Dor que promove o perdão Graça abundante em amor Que traz do céu o favor Morte capaz de remir Cruz para o mal destruir Pelo sofrer nos salvou Para celebrar seu louvor Adoramos o teu grande nome, Jesus Celebramos os teus grandes feitos na cruz E a glória do teu grande reino hoje aqui Exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos, Jesus Vamos cantar junto o sangue Sangue da nossa inclusão Dor que promove o perdão Graça abundante em amor O teu amor E traz do céu o favor Morte capaz Aleluia Estamos remidos por esse sangue Cruz para o mal destruir Pelo sofrer nos salvou 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 Te exaltamos, Jesus Te exaltamos, Jesus Te exaltamos, Jesus Oh Senhor Declare adoramos Adoramos o teu grande nome, Jesus Celebramos os teus grandes feitos na cruz Nossa salvação, Aleluia E a glória do teu grande reino hoje aqui Exaltamos Exaltamos, Jesus Adoramos o teu grande nome, Jesus Adoramos o teu grande nome, Jesus Celebramos os teus grandes feitos na cruz E a glória do teu grande reino hoje aqui Exaltamos, Jesus Amém 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 Sobretudo o nome Adoramos o Teu Grande nome Jesus Celebramos os Teus Grandes feitos Na cruz E a glória do Teu Grande reino Hoje aqui Exaltamos Mais uma vez cante Adoramos Adoramos o Teu Grande nome Jesus Teu nome Jesus Celebramos os Teus Grandes feitos Tua vitória na cruz do Calvário Senhor E a glória do Teu Grande reino O reino eterno Reino eterno